A Epic Games acabou de colocar novas opções de edição pra você tá virando um macrado aqui dentro do Fortnite. Se você quer saber quais são essas opções e como você pode tá utilizando ela das melhores formas aqui no Fortnite, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. E fala, gurizada! Beleza, mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês, sou eu, Blunker, e clã, basicamente, depois de muito tempo eu falando aqui nesse canal que Epic Games não tá nem pros consoles, e esse clã não traz mais nenhuma opção útil, parece que ela me ouviu e resolveu colocar uma opção que vai quebrar muito galho pra vocês que utilizam o controle pra jogar Fortnite. Pois agora, nessa nova atualização, ela colocou a edição automática dentro do jogo. Sim, rapaziada! Basicamente, você vai conseguir fazer edições automatizadas e, assim, poupando menos tempo e tendo conseguindo fazer mais rápido as suas edits aqui dentro do jogo. Tô falando, cara, da edição, confirmação automática da edição, que é uma opção que já tinha no Fortnite, porque ela acabou melhorando e colocando como se fosse um scroll reset do mouse e teclado, só que no controle, mano. Então, a parada tá bem absurda, tá bem apelona. E agora eu vou ensinar pra vocês todas as formas que tem de você configurar e como você também pode estar utilizando ela a seu favor, cara. Pois, querendo ou não, coisa que é pra console, a gente tem que aproveitar, porque o controle tá na desvantagem sempre. Então, não é toda vez que aparece uma parada assim. Mas é isso, rapaziada. Queria pedir, se você não tá inscrito, se inscreve, deixa o like, caso for possível também. Utilize o meu código lá na loja de dítulos do Fortnite, que é um blog. Ele me apoia lá, se me motiva muito a continuar com esse estilo de vídeo aqui no canal. Eu também tô sendo um apoiador, então, qualquer tipo de ajuda lá é bem-vinda. E então, rapaziada, se já rolou demais, mas não sei mais delongas, bora pro vídeo. E bom, rapaziada, pra você que não sabe, pra você conseguir, cara, acessar essas configurações aí dessa nova opção, você tem que abrir as configs do seu videogame, no caso do seu Fortnite, e está rolando até a segunda aba. Chegando na segunda aba, você desce até a aba de construção. E aqui embaixo, você vai encontrar a opção de confirmação automática de edição. E basicamente, a gente tem quatro modos que podemos utilizar aqui agora, que é o nada, o editar, o redefinir e o ambos. Basicamente, cada opção dessa, ela interage de forma diferente na sua gameplay e no seu videogame, fechou? Bom, mas como é, cara, que você vai utilizar essa opção da melhor forma? Como é que você vai poupar botões na hora de editar e tá conseguindo ter um edit bem mais rápido aqui no Fortnite? Basicamente, cara, você vai deixar no nada, ela vai fazer nada. Essa config de nulo, ela não serve pra nada. Você vai ter que, basicamente, utilizar todos os botões do seu controle e vai atrasar muito a sua edição. Então, essa primeira configuração dela, que é a nada, a gente já pode descartar porque ela só traz desvantagem. A segunda delas, cara, é aqui a editar. E como é que funciona essa editar? Basicamente, mano, toda vez que você vai fazer um edit no Fortnite, você precisa apertar o botão pra confirmar. E quando você utilizar essa opção de editar no automático, ele já vai fazer isso pra você. Então, ao invés de você ter que pegar, apertar o botão de edit, selecionar as construções ali com o seu R2 e depois apertar o botão de novo pra confirmar a edição, você pode simplesmente só apertar e desenhar o que você quer editar dentro do jogo, que automaticamente ela já vai confirmar pra você sem você precisar fazer mais nenhuma coisa. Então, a parada é que, cara, vai poupar muito tempo. Bom, a outra config é a de redefinir. Ela é aquela meio que vai descartar a nossa primeira configuração, que era da edit, então você vai ter que fazer aquela parada toda na edição pra conseguir confirmar. E agora você só não vai precisar redefinir, pois quando você vai redefinir qualquer construção no Fortnite, você precisa apertar três botões. E utilizando essa configuração de redefinir, você só vai apertar dois botões, que é o botão pra você estar selecionando a construção e o de reset. E o confirmar, ele vai automático. Então é uma parada que realmente vai quebrar muito o galho pra você. E por fim, a gente tem ambos, que como eu não preciso nem falar aqui, são os dois. Basicamente, essas duas funções, cara, tanto de editar quanto de redefinir, já vão vir embutidas em uma só configuração. Então, na minha opinião, se você ativar essa configuração aí, vai fazer você decolar aqui no Fortnite. Pois, querendo ou não, se você utilizar ou no editar somente ou no redefinir somente, você vai ter desvantagem. Utilizando ambos, você vai virar uma máquina de edição, de construção aqui no Fortnite. Então, com certeza essa opção, o cara, vai ajudar você a editar melhor, a você construir melhor, a você melhorar por completo no Fortnite. Pois, querendo ou não, essas opções, elas sempre acabam quebrando um baita galho pra você que joga em um controle. Então é basicamente isso, rapaziada. Esse aí é o vídeo e também essa é a configuração que vocês podem estar utilizando nessa nova aba, fechou? Vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva que é muito importante. Caso for possível, eu também utilize o meu código lá na loja de ZizioFortnite, que é um bloco. Ele me apoia e me incentiva muito a continuar com esse estilo de vídeo aqui no canal, fechou? Então é isso, gurizada. Obrigado a todos. Até a próxima e fui! Tchau, tchau!